Vai começar a cair É Antes não tava travando, agora quando eu trouxe o bot Faz reclamatismo hein Erro É Vou pegar minha saideirinha 10 minutos às 10 da noite Tô vermelhinho Primeiro contra azul, que bom Ah, droga Ah Tô vermelhinho Primeiro contra azul, que bom E aí E aí E aí E aí E aí Olha o outro aqui E aí E aí Tchau, 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 tchau. Não, nem abriu, viu? Já travou o chão. Toma, foi só do lado pra você tomar o chão. Chegamos no gato do chão. Fala na casa da minha mãe. Andou aqui. Ah, fácil. É, já. Nenhum fui. Néh, eu amo. Pelo amor, tem-ei. Fala na casa da minha mãe. Rezo eu. Hablando-me. Ai lá, amado! Opa! Aconteceu! O que é que deu uma tão voz? Claro que você vai entrar! Ah! Eu não consigo achar nada! Ah! Vai! Eu não consigo achar nada! Claro que era pombinha! Ai, merda! Nossa, meio da fumaça! Tem a fumaça aqui? Pra mim eu não tava mostrando a fumaça não! Eu tava na fumaça? Não te cheguei! Não, eu não tinha mostrado nada não! Tava limpinho, limpinho! Ah, tá! Eu vi você correu, né? E ainda tirou ali! É, eu parei pra eu não enxergar pra nada! Acabou! Ah, cara! Tá tudo pra nada! Eu não consigo acertar! Tô! Ah, cara! Eu não consigo acertar! Eu não consigo acertar! Eu não consigo acertar! Ah, cara! Eu não pergunto que eu peguei. Eu lembro que eu peguei. Essa roupa maneira é muito maneira. A vermelha é muito legal. É uma arte aqui? É, eu não enxergo todos os coxinhos, eu não enxergo os amigos Tá doido Olha a trilha, velho É passado de novo Tá atreado Não, não é em cima É, isso daí foi fácil Tá desculpa Ei, infeliz Então a gente está com mais bandeira e esse número nós estamos lá pra frente É bom, pode Ai doutor No céu, é vindo, pelo céu Ah, senta muito, tem que avançar bem, se não, não dá não. Isso, agora tem que tomar um tomão no pau. Não, não dá, não dá. Ah, eu tinha que fazer! Ah... É um selinho? Maravilhô! Tá fácil chegar ali! Ah, eu tinha um sacco de espalho! Não faz nada, não faz nada! Estou vendo? Ah, droga! Ah, não é? Ah, não é? Acontece as três, a gente vira! Acontece as três, vamo lá! Perme que tu pode agachar a chora, já é! Então, não, porque como é que você não matou? Ah... Não acertou, não! Não acertou! Não acertou! Não acertou! Caralho! Ah, chamar de uma mira no outro! Que que é isso aí, galera? Que que é isso aí? Caralho! Ah, fraca! Caralho! Ah, que ruim! Matei! Chopper! Chopper matou! Ah, não! Chopper ali! Caralho! Ai, caramba! Cesa na B. Cesa na B. Cesa na B. A B, gente. Tô perdendo a B. Ah, não! Cadê? Pera lá, galera. Vai pra esquerda aí. Pega lá, velho. Oh, ele é doido. Nice, nice. Ah, vou pegar a cedre, vou pegar a cedre. Descer, cedre. Não sei nem como é que chega lá, velho. Tá vendo? Vai com essa parte. Agora continua. Tá vendo? Vai sair lá. Fala avançando bem. 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 Não, o Roger veio do C. Fala avançando bem. Fala avançando bem. É muito forte, velho. Certo! Fala! 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 Ah, não! Fala! 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 Não tem que pagar por nada Tá me pegando que apareça aí na real Boa noite, boa noite Boa noite Estarou? Só vai ter a solução Bora! Caralho, o Tracker matou todo mundo Não tem um mais Chega pra trás Ainda tem outro É chamado, é chamado Aí um da frente, embaixo Chegou Estão pegando é, eu acho Não é tão Não, não tão mais Pegando não Não, não é? Não é 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 Vai tomar é de novo Porra, eu não tinha esse mapa, eu tava abaixando aqui Reloading Vamos lá Se o bot abaixar você já morreu Ele tá pegando Peguei Passar 30 pontos pra gente chegar Não é Não é Não é Não é Não 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 10 Sra. Fábio Lager, tá estejando Caralho Tinha que ter ai doida tudo Duas as três ai, time Ah, vou pegar a... C, C, C C, C C C, C Oh, oi Zo doi crenque Sam. Que sapato! Já vai? Tá. Tá bem, vou. Por da pedra, vamos amanhã. Pô, só que eu cheguei, deu 10 horas a carro. Cheguei agora, pô. Vou jogar mais uma aí pra vocês. Vamo lá. Vamo lá. Aí galera, boa semana. Falou, traco. Valeu pra quem vai. Falou, traco. Valeu, tracão. Falou, meu. Tchau. Tchau. Tchau.